Vamos tirar todas as dúvidas sobre o consórcio de dinheiro. Afinal de contas, você pode ou não pode pegar o valor do consórcio em dinheiro? Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais. No vídeo de hoje, vamos falar de um assunto aí que é muito comum, é muito popular, que é a questão do consórcio de dinheiro. Muitas pessoas aí acreditam que existe o consórcio de dinheiro, ou seja, que você ao ser contemplado, você vai poder pegar aquele dinheiro de fato e transferir pra sua conta bancária, tirar ele em dinheiro ao invés de gastar num bem. Mas afinal de contas, isso é ou não é possível? E eu já vou começar então o vídeo respondendo de uma maneira muito direta. Não, não existe o consórcio de dinheiro, mas existem algumas estratégias aí bem mais avançadas que possibilitam você de fato receber aquele dinheiro do consórcio. Pessoal, antes de continuar esse vídeo, eu quero deixar bem claro que tudo que eu vou falar aqui, essas estratégias, não são recomendações de investimento. É tudo pra fins meramente educacionais, pra que você tome ciência e entenda quais são os mecanismos que as pessoas falam quando elas estão se referindo ao consórcio de dinheiro justamente pra que você tenha o máximo de conhecimento e entenda o que tá acontecendo pra acabar aí não caindo em nenhuma furada. Então vamos começar do começo. O consórcio é uma ferramenta financeira que foi criada para você adquirir coisas. Que coisas? Depende, existem três tipos básicos de consórcio. O consórcio de imóveis, que obviamente busca adquirir imóveis, ou seja, uma casa, um apartamento, um terreno. Existe o segundo tipo, que é o consórcio de veículo. Que obviamente você vai adquirir veículos. Então uma moto, um carro, um caminhão, uma caminhonete. E ainda existe um terceiro tipo de consórcio, bem menos conhecido e bem menos utilizado na prática, que é o consórcio de serviços. Que com ele você busca adquirir, comprar e pagar algum tipo de serviço. Normalmente, serviços caros, como por exemplo, uma festa de casamento, uma viagem, ou até mesmo uma cirurgia plástica. É aqui então que a gente chega na primeira estratégia para você sacar o dinheiro do consórcio, que é por meio dos consórcios de serviços. Nos consórcios imobiliários e de veículos, o dinheiro é pago diretamente da administradora para o vendedor daquele bem. Então, por exemplo, se você está aí comprando um carro em uma concessionária, o dinheiro nunca vai ser transferido para você. O dinheiro vai direto da administradora do seu consórcio para a concessionária de veículo. E a mesma coisa no consórcio de imóveis. Se você está adquirindo, por exemplo, um apartamento de uma construtora, o dinheiro vai diretamente ser pago para o vendedor desse imóvel, ou seja, para a sua construtora. Mas no consórcio de serviços isso funciona um pouco diferente. Em vez da administradora pagar diretamente o prestador de serviço, por exemplo, o hospital que fez a sua cirurgia, o médico, a agência de viagem, não. Ela funciona por meio de reembolso. Você paga aquele serviço, apresenta ali algum tipo de nota fiscal, um recibo, um comprovante daquele serviço, e aí a administradora reembolsa você. Ou seja, o dinheiro é pago da administradora diretamente para você, consorciado. E o que acontece na prática? Muitas administradoras estão deixando de fiscalizar se de fato você adquiriu ou não aquele serviço. Até porque para a administradora não tem nenhuma vantagem. No carro e no imóvel, a administradora quer ter 100% de certeza que você adquiriu aquele bem, porque aquele bem está em garantia no seu consórcio. Se você adquirir uma casa, por exemplo, e para de pagar o seu consórcio no meio, aquele bem, a casa, está em garantia. A administradora precisa ter certeza que ele existe de fato, que aquela casa, que aquele carro foi adquirido, para ela poder depois pegar aquele bem, caso você não pague o seu consórcio. Já no consórcio de serviço, parece meio óbvio, não existe como a administradora pegar o seu serviço de volta. Ela não vai lá pegar o seu casamento de volta, pegar a sua viagem, pegar a sua cirurgia. Então, em termos práticos, para a administradora, não tem muita diferença saber se você, de fato, fez aquela cirurgia, fez aquela viagem ou não. Ou seja, na prática, muitas delas estão dispensando essa obrigação de você apresentar a nota fiscal, apresentar um recibo, e elas simplesmente já te reembolsam o dinheiro. Ou seja, nessas administradoras, existe a possibilidade de você ser contemplado naquele consórcio de serviço, receber o dinheiro da administradora, e, de fato, nunca ter feito aquele serviço, nunca ter pago por aquele serviço. Na prática, você vai estar sacando o dinheiro daquele consórcio. Mas, no consórcio de serviço, tem um problema, que são as taxas de administração bem mais altas do que nos veículos e nos imóveis, justamente por conta da ausência dessa garantia. Se você parar de pagar, a administradora não tem como tomar aquele serviço de volta. Então, acaba não se valendo tanto a pena, na prática, entrar nesses consórcios de serviços com o único intuito de você realmente pegar aquele dinheiro. Mas, em relação às taxas, já vai entrar aqui agora numa segunda possibilidade de você sacar o dinheiro do consórcio, que já tem taxas bem menores, porque é utilizando o consórcio de imóveis. A segunda estratégia, então, é por meio do consórcio de imóveis, utilizando a modalidade de construção e reforma. Porque isso é uma coisa, inclusive, que muitas pessoas nem sabem que existe essa possibilidade. Mas, o consórcio imobiliário não é apenas para você adquirir uma casa, um apartamento, um terreno, mas ela também é para você construir e reformar. Como que funciona essa modalidade de construção e reforma? Você já tem que ter um bem imóvel, então, por exemplo, um terreno que você quer construir uma casa em cima, ou uma casa, um apartamento que você quer fazer uma reforma. E esse bem original, esse terreno, essa casa, esse apartamento, ele já é dado em garantia para a administradora. E aí, ela te libera o valor daquele consórcio imobiliário para que você possa fazer a sua reforma, a sua construção. Na teoria, a administradora também deveria fiscalizar se aquela obra, se aquela reforma, está, de fato, sendo feita por meio da apresentação de notas fiscais, de recibos. Mas, novamente, a gente cai na mesma questão que acontecia com os consórcios de serviços. Como você já deu um bem garantia para a administradora, o seu imóvel original, não tem grandes vantagens para ela ter certeza que você está ou não está realizando aquela obra. Em última instância, se você parar de pagar o seu consórcio, ela já tem aquele bem, aquele imóvel que você deu no começo de garantia para ela depois tomar e quitar a sua dívida. Então, o que acontece, novamente? A administradora libera aquele dinheiro do consórcio para você e você não precisa comprovar que aquela obra está sendo, de fato, realizada. Novamente, você está sacando o valor daquele consórcio. A única questão é que no consórcio imobiliário você precisou, sim, dar um bem em garantia àquele imóvel que, teoricamente, seria reformado, mas, em troca disso, você também tem taxas de administração bem inferiores em relação às outras modalidades de consórcio. E, diferentemente da situação que acontecia com o consórcio de serviços, essa operação envolvendo o consórcio imobiliário é, sim, uma alternativa muito viável de você conseguir sacar o dinheiro do seu imóvel, dando ele em garantia e pegando o dinheiro do seu consórcio em troca. Essa operação envolvendo os imóveis ganhou um nome que está ficando bastante famoso pela internet, que é de alavancagem patrimonial. Ou seja, você consegue sacar o valor do seu imóvel sem ter que vender o seu imóvel e, em troca disso, você fica com o seu consórcio para quitar no longo prazo. Então, por exemplo, você tem um imóvel aí no valor de R$500 mil, você talvez consiga sacar por meio dessa operação com o consórcio imobiliário R$300 mil, R$400 mil e, em troca, você deu o seu imóvel em garantia e você fica com o consórcio para pagar ele aí nos próximos 10, 15, 20 anos. E, obviamente, com o dinheiro que você sacou, você está livre para utilizar ele com o que você quiser, fazer um outro tipo de investimento, adquirir um outro imóvel. Uma terceira forma de você sacar o dinheiro do seu imóvel fazendo um consórcio de dinheiro na prática é por meio do refinanciamento do seu próprio imóvel. As regras do consórcio não permitem você adquirir o seu próprio imóvel com o consórcio. Afinal de contas, isso não faz nem um pouco de sentido. Mas o que muitas pessoas fazem na prática é uma operação de triangulação. Mas como assim triangulação, Luiz? Existem duas formas mais comuns de fazer esse tipo de operação, que é ou você transferindo o seu imóvel ou o consórcio ser feito no nome de outra pessoa. Transferir o imóvel para outra pessoa pode ser, inclusive, uma pessoa física ou até mesmo uma pessoa jurídica. Isso acaba sendo bastante comum, então, por exemplo, você tem um imóvel, você quer fazer um consórcio para sacar o dinheiro daquele imóvel. Você transfere, primeiramente, o seu imóvel ou para uma empresa que você mesmo pode ter essa empresa ou para algum parente próximo e depois, com o consórcio, você readquire o seu imóvel. Com isso, aquele novo dono do imóvel, que é uma pessoa próxima a você, vai receber o dinheiro do imóvel, o imóvel volta para você na prática e você, então, tem acesso tanto ao dinheiro do consórcio que acabou de ser sacado como ao imóvel que volta para você. A segunda possibilidade é fazer exatamente o contrário. Em vez do imóvel ser transferido para uma outra pessoa e você próprio adquirir o seu imóvel daquela pessoa de volta para você, você faz o inverso. A outra pessoa faz o consórcio, adquire o seu próprio imóvel, esse imóvel transfere para essa segunda pessoa e você, no final das contas, tem o dinheiro que a própria administradora pagou para você e depois aquela pessoa que acabou de comprar o seu imóvel retransfere o imóvel para você. Falando assim, eu sei que fica um pouco complicado, mas na prática é muito simples. Se o imóvel estiver no seu nome, uma terceira pessoa adquire ele de você com o consórcio e depois ela devolve o imóvel para você. Se você já preferir fazer a operação inversa, você transfere o imóvel para alguém, compra o imóvel daquela pessoa de volta para você através do consórcio. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que agora você entenda como que funciona na prática esses consórcios de dinheiro e como que você faz para sacar o valor do consórcio para a sua conta corrente. Mas eu vou ressaltar o que eu já falei no começo do vídeo. O consórcio não foi criado para isso. Ele é uma ferramenta para adquirir bens e serviços. Então, apesar de existir na prática essas estratégias bastante avançadas para que você consiga, na prática, sacar aquele dinheiro, o consórcio não foi criado para isso e você tem que primeiro conferir exatamente direitinho com a sua administradora se essas operações são possíveis com ela ou não. Porque cada administradora tem suas regras próprias e você primeiro tem que conferir tudo para ter certeza que você não vai estar aí fazendo uma operação e depois no meio dela descobrindo que aquilo que você tinha planejado não está funcionando na prática. Então, antes de sair comprando qualquer consórcio tenha certeza que as regras e que os regulamentos do seu consórcio vão permitir você fazer toda essa operação aqui bastante complicada para você sacar o dinheiro. E se você gostou desse vídeo deixa o seu like aqui embaixo se inscreve no canal que isso é muito importante para a gente ajuda muita gente aqui no YouTube e se ficou qualquer tipo de dúvida deixa o seu comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de ou responder a sua dúvida com um outro comentário ou fazer algum outro tipo de vídeo para explicar exatamente o que não ficou tão bem explicado nesse vídeo e eu espero ver você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.